Se você é aquela pessoa que anda muito estressada, sem concentração pra nada, sentindo muito cansaço e tomando algumas decisões precipitadas demais, saiba que isso acontece quando os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro estão em desequilíbrio. Se você quer acabar com isso, fica com a gente que vamos te ensinar uma técnica de respiração pra solucionar com esse problema de uma vez por todas. Hoje viemos no mosteiro Zen Budista de Birassu pra aprendermos com o sensei alemão Yasin Seywasser uma técnica pra ativar os dois lados do cérebro. Yasin vai nos ensinar uma técnica milenar de respiração, que ele chama de banho mental. Essa respiração serve pra tirar as toxinas acumuladas devido a má respiração que fazemos no nosso dia a dia, além disso durante a nossa vida inteira, e assim equilibrar os dois lados do cérebro, trazendo mais equilíbrio, pensamentos mais claros e liberando, claro, a tensão e a fadiga. Segundo Yasin, poucos minutos dessa respiração alternada por dia já é ótimo pra desestressar a mente, liberar a tensão acumulada e ajuda também a limpar os canais de energia que estão bloqueados no nosso corpo. Essa harmonização dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro fazem com que sejam mais equilibrados os lados lógico e emocional da sua personalidade. E isso é tão importante porque a nossa mente tem uma tendência de ficar se lamentando pelo presente, lembrando também das mazelas do passado, além de, claro, termos constantemente pensamentos de ansiedade sobre o nosso futuro. Bem, vamos ver o que o Sensei, assim, fala sobre esse assunto? Meditação não é uma coisa que a gente faz, porque meditação vem da palavra sânscrita Dhyan, Chan ou Zen. É um estádio de esvaziar, ficar esvazio. Essa vai acontecer, a meditação é uma coisa que acontece. O que você pode fazer é preparatórios de respiração, preparatórios de treinos para chegar na meditação. Esse trabalho ou esses treinos é muito eficiente para todos os humanos, independente de onde eles vêm. É um empresário que trabalha muito, que ele não consegue desligar muitas vezes quando ele vem para casa, ele já ainda está conectado com o trabalho dele. Então, muito importante para saber como funciona o pensamento, a emoção, como desligar, como o celular, e como recargar suas energias. Então, isso é muito importante para saber como funciona o meu sistema. Então, para uma pessoa, independente de onde ele vai aplicar esses trabalhos, é sempre muito importante. Um empresário pode trabalhar muito mais eficiente, por causa que ele pode recuperar, desligar, ficar de novo vazio, fazer outras ideias. Ele pode usar muito mais capacidade dele no trabalho. E, no mesmo tempo, ele vai evitar ficar no burnout, queimar o cérebro. Porque ele pode sempre esvaziar, limpar a sua mente dele. E também ele vai ficar muito mais feliz no trabalho. Porque essa energia negativa não acontece. Ele sempre está no caminho certo, no equilíbrio. A mesma coisa com o profissionista de esporte, a mesma coisa com as pessoas que estudam. Cada um precisa saber como funciona a capacidade da mente. Como limpar os pensamentos, como desligar, recuperar, como ficar mais feliz sempre. Isso é muito importante para todos os humanos, e ainda todo mundo aqui. A gente tem dois lados do cérebro. O lado esquerdo é muito importante, que é para pensamentos. O lado direito, que é mais para paz, para tranquilidade. Como falei, os dois buracos da inspiração do nariz são conectados com a lua e o sol. Quando você inspira, por exemplo, do nariz direto mais, você ativa mais seus pensamentos. Quando você inspira mais da esquerda, você vai ficar mais conectado com a lua. E no humano, normalmente, estava sempre, quando você foi criança, automaticamente, há alguns 20, 30 minutos, essa troca, sem fazer isso. É automático. O sistema trabalhou ainda certo. Mas com muito tempo, que a gente tem muitas informações, depois como 15, 16, 17, 18 anos, agora com o celular, esse sistema foi atrapalhado das muitas informações e pensamentos. E o humano pensa hoje muito, muito mais. A intuição foi perdida. Como falei, um cachorro sabe quando a pessoa que vai chegar, quando ele vai para casa, ele estaciona o carro, o cachorro já espera na porta. Ele sabe, ele sente isso. Os grandes mestres da arte marciais, quando ele estava sentado no café, ele sabia quando uma pessoa entrou e queria fazer uma coisa ruim, ele percebeu isso já antes. Então, ele foi muito conectado com a intuição. E essa intuição foi perdida hoje. Na tsunami, por exemplo, que foi em Tailândia, a maioria que foi morto lá nessa época foi humanos, porque o humano não percebe isso mais, não tem mais essa conexão. Os animais, os maiores animais, eles sentiam isso 10, 15 minutos antes, e os maiores deles foram embora. Tem só alguns animais do humano que eles não conseguiam perceber bem isso, mas a maioria dos animais estava embora, porque eles têm ainda essa intuição. O humano tem ainda também essa intuição, só foi atrapalhado por causa de muito pensamento. E quando você treina esses dois lados, sempre você consegue de novo recuperar, e você consegue também usar mais de sua capacidade. Por isso, ainda mais importante treinar a sua intuição, o equilibriar. Você tem também sempre a repetir, porque a gente usa muito mais esse lado do cérebro, um lado e o outro lado fica muito mais fraco. Com essa inspiração, você limpa todas as linhas da Nade, das energias. E também você limpa, também você vai criar de novo a sua intuição, passo por passo. Então, quando você fica assim, em cima um pouquinho, você fica em uma linha. As costas e a cabeça têm que ficar em uma linha, para circular melhor a energia. A mão esquerda agora, fica aqui em cima de sua perna, com os palmos para cima. Aqui, você recebe energia invisível. Então, você fica aqui, e coloca o polegar, fecha o buraco direita. E você inspira naturalmente, e profundo, devagar, assim. Depois, troca, expira da direita. Depois, inspira de direita, no mesmo. Expira na esquerda. Natural, profundo, e devagar, fluente, tem a ser fluente, fluente. Inspira, expira, inspira, expira. E aí, E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal